Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês, bonecas? Tá, não fecha o vídeo ainda não que eu tenho um novidade pra vocês, beleza? Bom, vou explicar umas coisas rapidinho. Era pra sair um highlight, tá? Um highlight muito foda que eu tinha gravado. Foi só a ranqueada, o highlight que eu ia fazer. Só que eu fui jogar os arquivos no meu editor de vídeo e os arquivos estavam todos corrompidos. E não deu pra editar. Aí eu fiquei triste. Aí eu fiquei na bad, porque tinha muita coisa da hora. Os caras na ranqueada até falaram assim E aí, eu vou aparecer no highlight porque teve um lá que eu fiz um 2K e eu peguei um cara na marreta. Aí eu já sabia que ele ia aparecer no... E era inscrito, né? E eu já sabia que ele ia aparecer no highlight. Ele ia aparecer, porque ficou da hora. Só que é o seguinte, mano. Eu tô com uma novidade. Vocês sempre querem participar dos vídeos? Querem colar nas gravações e coisa assim? Acredito que muita gente quer mais aparecer... Não aparecer. Ah, eu quero aparecer no canal do Igor. Mas aparecer no canal e eu vou dar uma oportunidade pra todo mundo, beleza? E pensando nisso, eu criei uma parada que você vai me ajudar e vai se ajudar, beleza? Eu criei um e-mail chamado Seu Vídeo no Canal Igor BMX. Tá na descrição o e-mail e tá aparecendo na tela aí rapidinho pra vocês. Ele ia focar em quê? Ô, louco. Esse 4 foi lindo, hein? Esse é short também. Opa, caveira. Que susto. Esse e-mail ia focar em quê? Vocês vão me mandar vídeos. Seus. Beleza? Calma aí. Deixa eu concentrar aqui rapidão. O cara me chamou de hacker. Seguinte, criei o e-mail. Seu vídeo no canal Igor BMX. Tá o nome aí, bosta, mas beleza. É, seguinte. Vou te explicar tudinho aqui. Na descrição tá também. Você vai capturar, seja no PS4, no Xbox One, seja no PC, seja o Rainbow Six, seja pub. O que eu quero do vídeo que vocês vão me mandar é bugs, momento engraçado. Não dá TK nos amigos nem nada. Não manda nada de TK nem nada não, mano. É só se for um cuzão da vida que vocês encontrar aí e quiser fazer isso. Fica da hora. Ô, moço, eu enganchei, véi. Eu enganchei, mano. Ah, vai pra porra. É bom que eu explico pra vocês. Vou até tirar o fone aqui pra eu poder explicar melhor. É, que aí não dá pra me escutar o jogo, eu fico de boa. O vídeo qualquer de vocês é de um minuto, tá? Um minuto no máximo. Você pode mandar vários vídeos, mas seja de um minuto. Não manda a sua partida inteira, tipo, 30 minutos de vídeo pra eu poder editar aqui. Só manda um minuto do momento engraçado, do clipe, da parte engraçada que tem no vídeo. Ou seja você fazendo um Ace, ou um Clutch, ou seja lá o que for que você estiver fazendo. Você vai capturar esse momento e mandar pra mim nesse e-mail que tá na descrição. Demora um pouquinho pra sair o vídeo, tá? Porque eu vou ter que ir lá, baixar o vídeo, depois fazer o meu trabalho aqui que eu tenho que editar o vídeo do Patife e do pessoal. Depois gravar vídeo meu e depois pegar o vídeo que vocês me mandaram e editar pra postar aqui no canal também. O nome de vocês vai aparecer na tela, tipo, Clipe B Fulano de Tal. Entendeu? Você que vai me mandar o vídeo. Pra ficar mais fácil pra mim não me perder nos nomes, você upa o vídeo com o seu nome nele, beleza? Tipo, você vai lá na sua área, no seu vídeo, altera o nome dele, bota tipo, Bruno. Eu sou o Bruno ou algo do tipo. Dá pra me entender o que eu quero dizer? Eu não sei se tem algum canal que faz isso ou algo do tipo. Eu sei que tem aquele não tem pause, mas ele só faz de pub. Lógico que eu não tô colando os cara, né? Mas eu tô caçando uma forma de você que joga bem pra caralho ou acontece alguma coisa de engraçada com você. Ou até você mesmo que só quer mesmo aparecer aqui no canal pra ganhar um salve ou aparecer na tela você jogando. É uma forma da gente interagir melhor, beleza? Então, sem muita enrolação, é isso que eu quero dizer. Provavelmente eu vou me explicar mais isso durante o vídeo. Você tem que mandar o seu clipe de um minuto, tá? Um minuto. Por favor, não manda mais do que um minuto. Tenta gravar na qualidade 720, que aí fica melhor pra mim, mano. Porque, tipo, pra ter mais qualidade no vídeo, né? Aonde você pode upar o vídeo? Você pode upar no YouTube ou no Google Drive. Não sei se vocês conhecem do Google Drive, mas tem uma qualidade bem melhor do que você me mandar pro YouTube e eu baixar e depois editar, entendeu? No YouTube aí na qualidade vai ter uma quedinha. Se você mandar pelo Google Drive, vai ter uma qualidade bem melhor. Vai ficar aquela qualidade que você gravar, beleza? Os caras tão ganhando, mas a gente tá perdendo. Porque o time aqui é uma bosta. Por que eu tô querendo fazer isso, mano, também? Porque eu não tô tendo muito tempo pra gravar, entendeu? E, tipo, eu não estou tendo tempo pra jogar igual eu tinha antes e pra capturar aquela... Sabe o Dorgas, quando eu fazia o Dorgas? Pra capturar aqueles momentos engraçados que tinha. Eu jogava direto. Direto de madrugada eu jogava. Não é, perdemos. Perdemos a partida, mas aqui é um vídeo só pra explicar pra vocês aí o que que tá pegando. Entendeu, mano? Não viria que tá ficando uma bosta, mas é pra explicar pra vocês o que que vai acontecer, beleza? Porque aí vocês me ajudam. Vocês aparecem no canal, igual vocês querem sempre aparecer. E também você pode se ajudar. Você pode colocar, igual eu te falei, pra colocar o seu nome no título do vídeo. No lugar do nome do arquivo. Tipo, o arquivo do PS4 não vem aquele Rainbow Six, não sei o que lá. Que é quando você salva no share. Então, altera aquele nome pra o seu nome. Ou se você tiver canal, coloca YouTube. Escreve YouTube. Altera o nome do arquivo. Escrevendo YouTube. E coloca o nome do seu canal. Que eu vou colocar na tela, no cantinho, beleza? Aí quem quiser conhecer seu canal, dá uma passada lá. É uma forma de agradecimento também. Pelo seu clipe. Engraçado. Ou você jogando bem pra caralho. E como eu disse, eu não tô tendo tempo de jogar mais. Muito tempo de jogar. Eu nunca fui gamer raiz, né? Na verdade, eu sou BMX. Não no canal, porque eu ando de BMX, tá? E eu gosto de BMX. Eu gosto de BMX. Eu gosto de edição. E gosto de fazer essa zoeira aqui com gameplay. Essas edição com gameplay. Mas o que é real é que eu não tô tendo tempo mais pra editar. Pra gravar vídeo. E não. Gravar, eu tenho tempo. Mas eu não tô tendo tempo pra jogar. E jogar bem igual eu jogava antigamente. Eu tô jogando mal pra caralho. Mas vocês não tem noção. Mas você que joga bem, você pode aparecer aqui no canal. Mostrando suas habilidades transantes. De um belo jogador de Rainbow Six. Ou pub. Seja lá o que você joga. Que bosta, não fiz nada. É igual eu falei. O que eu quero do seu vídeo. Do seu vídeo. Coisa engraçada. Bug. Cagada. Aquela varada sem querer. Sabe? Eu já divulguei no Facebook. Divulguei no... Divulguei aí na comunidade do YouTube. Eu não sei se muita gente viu. Mas provavelmente não viu. Divulguei também no meu Discord. Meu Discord tá na descrição. Quem quiser colar lá também. E algumas pessoas já me mandaram. Igor, qual o tempo... Qual o dia que vai sair o vídeo? Não fique me cobrando isso. Beleza? Pode ser que muita gente mande. Muita gente mande. Aí vai ter muito vídeo. Por exemplo, vai ter mais de 6 horas de vídeo. Vamos supor que vai ter umas 6 horas de vídeo. Aí isso vai dar muitos vídeos. Então, não espere o seu vídeo tão cedo. Tá? Aguarda. Eu tô vendo os e-mails, mano. Eu vou estar vendo os e-mails. Eu? Eu vou estar vendo os e-mails. Não fica me perguntando. Ah, você viu? Ah... Coisa assim. Espere que vai sair em vídeo. Beleza? Não me estresse com essa parada. Porque senão eu acabo deixando de lado essa ideia. E eu não quero... Tipo, a minha cabeça já tá muito ocupada com a minha responsabilidade que eu tenho de editar os vídeos aqui. Essas paradas. Que é o meu trabalho que eu tenho que fazer. Então, eu não quero ficar me estressando com o pessoal me perguntando quando é que vai sair o vídeo. Coisa assim. Não que isso me estresse, né? Mas, tipo... É uma dor de cabeça a mais, entendeu? A galera fica cobrando uma parada... Acho que nada a ver, vamos dizer assim. É só ter calma, mano. É só ter calma que eu vou ver os e-mails. Beleza? Eu vou ver tudo. Vocês vão sair no canal. Pode ficar tranquilo. Tô louco, filho. Mas sua cabeça estourou aqui agora. Dá pra quebrar isso aqui? Adeus. Aí, tomei no cu. O cara vai matar o outro, não caia. Ha, 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 moleque. O homem é aqui ou não, porra? Sou eu, sou eu, sou eu. É nóis. Tá gravando ou não? Tô, tô sim. E aí? É nóis, caralho! Aí, tem uma parada nova que eu tô gravando aqui. Depois você vai ver nesse vídeo. Deve sair hoje ou amanhã. Beleza, eu vou ver, eu vou ver. Caralho, viado. Que foda. Aí, já caiu um conscrito aqui. Aí, trollou, porra! Inclusive, eu queria saber de vocês se vocês acharam disso uma boa ideia. Sinceramente, comenta, deixa seu like, compartilha com os amigos a ideia. Para os seus amiguinhos participarem também do vídeo. Vocês que gostam de gravar ou que tem alguma cagada, alguma zoeira. Lembrando, mano, por favor, não mande mais de um minuto, tá? Mais de um minuto não vai rolar. Nem que você divida o vídeo para mim. Tipo, você fez um Ace em uma partida... Seria melhor se fosse um Ace muito lindo, sabe? Um Ace assim, você entra e já... É um clutch, né? Essas paradas aí, né? Então, seria melhor se fosse assim, né? Mas se você fez um 5K em uma partida inteira que tem 3 minutos... Divide essa partida... Mas que seja bonito, tá? Por favor. Mas divida essa partida em... Acho que uma partida inteira tem 4 minutos, né? Divida essa partida em 4 minutos. Só que 1 minuto de cada, entendeu? Aí você manda 4 vídeos. E mais uma vez eu vou falar. Não fique me cobrando, tá? Não vamos fazer essa série acabar. Falando em série, eu queria que vocês me dessem ideias para o nome dessa série. Porque a gente vai fazer hashtag 1, hashtag 2 e assim vai, fio. Até durar para sempre. E se vocês estiverem dando bastante like, se o feedback for bastante positivo... Óbvio que eu vou trazer mais. Vocês que jogam bem, que tem as paradas maneiras, engraçadas... Vocês que me chamam de noob, coisa assim, querem provar ser melhor... Então, esse é o seu momento, meu querido. Esse é o seu momento de brilhar. Você pode aparecer aqui no canal, beleza? Lembrando, pode ser PC, pode ser Xbox, pode ser PS4... Pode ser a plataforma que for. Manda uma qualidade boa, se possível, tá? Então, bora lá, moleque. Vou depender de vocês para mandar as paradinhas da hora para nós aí. Eu já devia acabar o vídeo aqui, né? Mas vamos terminar a partida, que eu não sei se vocês gostam de ver partida assim completa. Se vocês gostam, se gostar, fala aí que eu trago mais assim para vocês, beleza? Posso trazer duas partidas, uma perdendo e a outra ganhando. E tentar jogar bem. Depois eu vou tentar gravar mais um highlight de ranqueada que eu estava fazendo. Moleque, estava muito lindo, mas puta que pariu. É que eu fui ativar outra parada no action. Eu acho que eu ativei uma parada muito forte ou muito leve. Que bugou os arquivos e aí não tem mais... Não salvou o vídeo. Pô, minha filha, mas você fazer isso aí também, ô, você é outra anta. Meu amigo, que porra foi essa, mano? Puxa, de boa. Não, eu achei que tu tinha caído, mano. Mas é de boa. Uh, é nóis, mano. Se você gostou da ideia, deixa o seu like. Vou dar aquela meta de dois mil likes para vocês aí. Ah, e se você gostou da ideia, comenta... Boa ideia. E vai lá na minha... Ó, ficamos em primeiro, mano. Vai lá na minha... Ah, na comunidade do YouTube mesmo. Vai aí. Vota sim ou não se você gostou da ideia. Vai estar lá uma pergunta. Você gostou da ideia? Só isso. Se você está por esse vídeo aqui, você vai entender para o que é a ideia. Aí você vota lá sim ou não. É uma... É uma enquete. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Valeu. Lembrando, não me perguntem sempre quando vai sair o vídeo. Beleza? Vocês entenderam tudo. Se não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo. Que vocês vão entender. Beleza? Também. Eu acho que é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Dois mil likes nesse vídeo, hein? Eu mereço. Eu mereço pela ideia maravilhosa de vocês aparecerem aqui. Falou! Uh!